Isso é uma cápsula. E nós vamos falar do triplex do Guarujá que a Agri Show alugou na cabeça do bolusco. Impressionante, cara. A Agri Show tá doendo fundo no Lula e agora a gente percebe que aquela palhaçada do Carlos Fávaro de ficar com o cu ardido porque convidaram o Bolsonaro, na verdade não era o Carlos Fávaro, era o Lula por trás dessa história toda. O Lula entregou-se. O cu ardido, no caso lá da Agri Show, foi o cu ardido do Lula. Tá machucado por dentro, tadinho. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por BC Mal, Peter é dos Vingadores igual ao Flávio D e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram do episódio da Agri Show, a maior feira agropecuária do mundo. Não é só do Brasil, não. É do mundo inteiro, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, reúne muitas empresas, fabricantes de equipamentos agrícolas e coisa e tal. E é natural que seja a maior do mundo aqui no Brasil porque o Brasil não apenas é um país, um dos grandes produtores agropecuários do mundo, como é a fronteira nesse negócio. É aqui que você consegue cada vez mais trazer biomas que antes eram impossíveis de serem cultivados para terras férteis. Então você tem realmente uma expansão do agro no Brasil. O Brasil ainda tem muita terra para cultivar e a gente não está falando de invadir a Amazônia ou destruir a Amazônia, destruir esse tipo de coisa, não. A gente está falando de biomas que já existem, que já são degradados, que não têm importância biológica e que podem ser convertidos para agricultura aqui no Brasil. Ainda tem muita coisa para ser feita no agro aqui no Brasil e não é por outro motivo que a maior feira nesse sentido acontece por aqui. E vocês lembram o que aconteceu na AgriShow. A AgriShow quis fazer um show de abertura, um evento de abertura apartidário, justamente para não mostrar direcionamento para lado nenhum. Convidou o ministro do Lula, o Carlos Fávaro, convidou o governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, e convidou o Bolsonaro também para aparecer lá no show de abertura e coisa e tal. E, por algum motivo, o Carlos Fávaro falou que não, que eu não vou, porque vocês me desconvidaram ao convidar Bolsonaro, vocês me desconvidaram, o que é uma síndrome de coardido, como eu falei no meu vídeo sobre isso, porque ou ele ou eu, não sei o que lá, convidou os dois. Inclusive, o chefe da AgriShow lançou uma nota dizendo que não, que era importante a presença do ministro Carlos Fávaro, que em momento algum desconvidou o ministro, que sempre deixou claro o interesse que ele participasse, mas o ministro ficou quieto, falou, não, não pode, vocês me desconvidaram. Inclusive, achei um absurdo o fato de que a mídia tradicional socialista brasileira, é um absurdo, mas um absurdo esperado, a mídia tradicional socialista brasileira noticiou como se a AgriShow tivesse desconvidado o ministro Carlos Fávaro. Quando isso, em momento algum, aconteceu, o desconvite dele, nessa história de que ele foi desconvidado, que história é essa? Isso não faz sentido. Um absurdo, coisa de criancinha de 12 anos, que fica, ai não, se chamar ele pra sua festinha de aniversário, eu não vou, e coisa e tal, coisa de criança mesmo, infantil. E, como resultado, o governo ainda botou pressão na AgriShow, falou que o Banco do Brasil ia tirar o patrocínio da feira, e não sei o que lá, um absurdo, que isso sim é interferência do governo na iniciativa privada. O caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, ela não é 100% estatal, então o interesse do Banco do Brasil é o interesse do Banco do Brasil, que certamente é se aproximar ao agro, independente de quem seja presidente, quem tenha sido convidado ou deixado de ser convidado, nada disso deveria ter importância. O importante pro Banco do Brasil é que o agro é uma grande linha de negócio pra eles. Então, o fato do Banco do Brasil ter deixado de ir na AgriShow por conta de pressão do Lula é um absurdo completo no final das contas. Mas, no final das contas, aconteceu o AgriShow, Bolsonaro foi lá, foi muito aplaudido, coisa e tal, o ministro do Lula não foi, ficou essa situação chata e coisa e tal, mas não mudou nada. Só que aí, agora, o Lula disse que vai na Bahia Farm Show, que é um show que tem lá na Bahia, que é pra fazer inveja à AgriShow. E aí, ele se entregou. Porque, agora, a gente ficou sabendo que o coardido não era do Carlos Fávaro, o coardido era do Lula. É o Lula que ficou sentidinho porque a AgriShow chamou o Bolsonaro e aí ordenou pro ministro dele pra não ir nessa abertura da AgriShow. Quem tava por trás dessa coisa toda era o Lula com o cozinho artido dele. E aí, ele vai na Bahia, a Bahia tem um posicionamento político muito mais próximo da esquerda aqui no Brasil, então, certamente, lá na Bahia, provavelmente, o Bolsonaro não vai ser convidado, muito embora o agro, mesmo no Nordeste, tenha muito mais ligação com a direita, com os conservadores, muito mais do que com a esquerda socialista aqui no Brasil. Mas eu acredito que lá na Bahia, provavelmente, o Bolsonaro não vai ser chamado. E aí, o Lula disse que vai nessa Bahia Farm Show pra fazer inveja à AgriShow. Olha só a ideia de garota de 15 anos que tá na cabeça do Lula, né? Ai, não, vou lá fazer inveja. Viu? Não fui na sua festa de aniversário porque você convidou o fulaninho. Agora eu vou na festa de Beltrano só pra fazer inveja em você. Caramba, é essa criatura que é o nosso presidente da República. Essa moçoila de 12 anos de idade que não consegue se segurar na cabeça com o cu ardido porque se convidou fulano não pode convidar Beltrano que não sei o que é lá, não sei o que é lá. Olha a situação, né? Olha que triste, né? Ele disse aqui, ele fez um anúncio de que fascistas e negocionistas não convidaram o ministro pra AgriShow. Isso aqui é fake news, tá? O Alexandre de Moraes devia botar o Lula no inquérito das fake news porque teve nota do presidente da AgriShow convidando o Carlos Fávaro reforçando a importância da presença dele na AgriShow e coisa e tal. Agora, ou o ministro não foi porque não quis ou agora, a gente ficou sabendo que ele não foi porque o cu que ardeu não foi o cu dele foi o cu do Lula. Olha que coisa, né? Impressionante, cara. Esse pessoal tá realmente... Olha o tamanho do triplex no Guarujá que a AgriShow alugou na cabeça do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.